Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames, usando o cupom HADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto, links na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o HADISK, estamos aqui com mais um vídeo, e hoje o vídeo aqui mais descontraído pra gente bater um papo, e eu queria antes falar até com vocês um pouco sobre esse tipo de vídeo, que de vez em quando até eu tenho feito no canal, mas não é uma coisa tão frequente assim, porém, não sei se vocês lembram, um pessoal um pouco mais antigo, que eu falei no ano passado que eu tava meio que sem tempo, porque eu tinha o TCC da faculdade pra terminar, etc, e acontece que o TCC acabou meio que tendo pendências, a gente deixou pra esse ano, e ano passado eu acabei ficando mais tranquilo, e agora que eu estou voltando a ficar totalmente meio que atolado, né? Pra quem não conhece muito bem, eu faço sistema de formação, então meu TCC envolve criar alguma coisa da área, e especificamente um aplicativo, e isso demanda tempo, então eu queria ver a opinião de vocês de eu fazer esses vídeos um pouco mais descontraídos de vez em quando, que são vídeos fáceis de eu fazer, eu sento, gravo, coloco uma gameplay de fundo, e tá pronto, então é bem mais simples, e eu posso falar de alguns assuntos pertinentes aqui, então deixem nos comentários pra eu saber mais ou menos a opinião de vocês, e de vez em quando eu quero fazer esse tipo de vídeo também em formato vlog, que eu gosto, e quem quiser sugerir assuntos de futuros vídeos aí, que eu posso fazer nesse formato aqui de vez em quando, deixe aqui, pode deixar nos comentários, pode falar comigo lá no Instagram, e no Twitter, Instagram e Twitter são os locais que é mais fácil de eu te responder, do que até o próprio Facebook, tá? Quem quiser me dar sugestão de temas, pode ir lá falar comigo. E o assunto de hoje eu quero falar um pouquinho sobre legendas, esse vídeo eu tive ideia de fazer com base em vários, cara, tipo, muito comentário que eu recebi, quando eu falei do Kingdom Hearts, e eu falei do fato da Square, né, não ter deixado postar vídeos em geral sobre cutscenes do jogo, finais e etc, e eu também mencionei no vídeo ali, que eles não tinham deixado a legenda em PT-BR, né, e muita gente reclamou, porém tem o outro lado da moeda de muita gente que apoia o fato de não ter legenda em PT-BR, e como sempre, eu vou falar do ponto de vista de lados, dos todos os lados, vou falar do ponto de vista da empresa, em colocar uma legenda em português de um jogo, falar do ponto de vista do consumidor, e no caso são meio que dois pontos de vista de cada consumidor, aquele que meio que caga se tem legenda em PT-BR ou não, ou aquele que deixa de comprar se tem legenda em PT-BR. Então, vamos falar um pouquinho sobre as legendas em geral em games. Acontece que muita gente, eu sou uma dessas pessoas, que grande parte do meu vocabulário, muita coisa que eu aprendi em inglês, não foi por causa da escola, e foi muito mais por causa de games. Querendo ou não, os games ensinam e muito, e uma dessas coisas é o inglês. Principalmente para o pessoal um pouco mais velho, tem 25 anos, e essa galera um pouco mais velha, que jogou até o Playstation 1 pelo menos, o 2 até entra nessa lista, a maioria dos jogos era tudo em inglês. No Playstation 3, e hoje atualmente, a maioria dos jogos hoje em dia agora, vem em português. Até jogos indies, vem com legenda em português ao menos. E muita gente que cresceu com quase tudo sendo inglês, foi essa galera que um pouco mais se aprendeu a falar inglês usando os games. Eu, por exemplo, já cansei, na minha época que não tinha o Google Tradutor, sentar com o dicionário do lado, eu que sempre gostei de jogar RPGs, e ficar lá folheando. E era do jeito mais difícil, hoje é muito mais fácil isso, né? Mas eu ficava lá folheando, procurando ali as palavras-chave de alguma coisa que eu não entendia. Tinha hora que eu ficava de saco cheio, mas tinha hora que eu sentava e pegava a palavra por palavra, e, querendo ou não, com o tempo, cada vez o uso do dicionário foi diminuindo, porque eu aprendi as palavras, e com o tempo eu não ficava precisando relembrá-las, né? Porque você acaba decorando de tanto que você vê. Outra coisa que parcialmente me ajudou, mas esse foi um caos à parte, foi mangás. Eu pegava muito mangá pra ler em inglês e traduzia esses mangás, e com isso eu aprendi muito. Eu usava o Google Tradutor, e com o tempo eu fui usando menos o Google Tradutor. Então, tem esses benefícios. Eu usava uma coisa que eu uso de lazer, pra diversão, ao mesmo tempo pegando pra aprender. Então você junta, mata duas coisas numa cajada só, né? Eu acho interessante isso. E os jogos é muito bom por causa disso, principalmente os jogos online, que você se comunica mais com outras pessoas, e acaba sendo o uso do inglês mais... Se aprende mais com o uso do inglês, né? E esse daí é um dos pontos de vista. É o ponto de vista do consumidor que... Reclama de quem reclama que não tem legendas em português. Tem muita gente que faz isso, e fala que a galera tem que parar de ser preguiçosa, tem que aprender, tem que estudar, tem que pegar, pra aprender inglês mesmo. Porém, não é bem por aí. Eu não concordo 100% com essa opinião aí. Eu acho que sim. Foi importante o fato de muitos jogos não virem inglês na época, pra aprendizado. Mas, se não tivesse vindo naquela época, em algum momento da minha vida, eu teria que aprender inglês. Então, querendo ou não, eu ia aprender inglês. Só que eu descobri uma forma mais divertida de aprender. Por outro lado, tem a galera que deixa de comprar os games, por não ter legendas em português. E eu meio que entendo esse lado, cara. Às vezes você não quer, não tá afim de ficar pegando toda a frase do game. Principalmente games que tem falas que não é igual ao RPG de antigamente, né? Que você podia... Tinha que apertar um botão pra o próximo balão de fala aparecer. Dava tempo pra você pegar um dicionário e traduzir. Muitos games, não. Tem cutscenes que não dá pra você parar, pra poder pegar e traduzir. Então, fica mais complicado. E tem muita gente que também não tá disposta a ficar toda hora lendo um dicionário. A pessoa quer se divertir, quer jogar. E é uma escolha dela. E acaba que essas pessoas não compram o jogo que não tenham legendas em português, né? Em compensação, elas acabam não aprendendo inglês, mas em compensação, a diversão e o entendimento dela com o jogo está 100% garantido. Então, a gente meio que entende também. Eu entendo quem não compra, quem decide não comprar o jogo por não ter uma legenda em inglês. Eu tenho mais ou menos uma dica que talvez seja bom pra galera aí que só joga o jogo em português e não tá muito afim de ficar traduzindo o game. Você pode fazer isso com um jogo que você joga recorrente. Pega um jogo, sei lá, você jogou, já zerou umas três vezes Bloodborne, por exemplo. Você vai zerar de novo? Coloca em inglês, porque você já sabe mais ou menos tudo ali da história. Você já sabe as falas, você só sabe basicamente o nome dos itens e o nome dos itens vendo o ícone. Então, acaba que você colocando em inglês, você não vai ficar tão perdido e você vai, querendo ou não, aprender coisas novas e já entendendo do jogo. Eu acho que a melhor forma talvez de aprender pra galera que quer aprender inglês é jogando. Talvez essa seja a melhor forma. Ou simplesmente tacar uma legenda ali em inglês e ir com força pesquisando e traduzindo. Mais alguns jogos, lembrando que não dá tempo de você fazer isso. Mas ainda assim, é a opção da pessoa não querer aprender o inglês e querer só jogar videogame só pra se divertir. Então, eu acho que é meio difícil se apontar e se falar Ah, você é preguiçoso. Você não aprende inglês porque você não quer. Mas a pessoa simplesmente quer se divertir, às vezes prefere aprender num curso ou não quer aprender. Você é a escolha dela. Então, minha opinião é mais ou menos essa. Eu acho que é importante sim, aprender inglês. Mas é importante também quando a pessoa está disposta. Então, não vai mudar muita coisa se o jogo já tem legenda em português e a pessoa querer depois de zerar ou jogar ele em inglês se a pessoa está realmente disposta a aprender. E o terceiro ponto de vista mais ou menos está em relação às empresas, tá? E pras empresas eu acho que é meio que burrice se eu tivesse uma empresa eu colocaria o máximo de idiomas possíveis dentro do meu game. Se possível, dublagens. Dublagem, sim, é bem mais caro. Mas colocar legenda é uma coisa super barata. A gente tinha, cara, inclusive a Tribogamer que é famosa aí que traduzia jogos sendo fã. Realmente fãs que pegavam lá reunião grupo e traduziam jogos gigantérrimos, cara. E inclusive uma das empresas que está de parabéns é a CD Projekt que pegou uma legenda da Tribogamer e distribuiu ela como se fosse oficial. Ela colocou uma atualização em português no caso só para PC do The Witcher 2. Isso, uma tradução da Tribogamer o que é bem interessante. Então não é muito difícil você legendar um jogo ou traduzir um jogo hoje em dia. É barato, você pode usar fãs se você quiser. Sei lá, você fala reunir um grupo de fãs para traduzir o game e dar para eles uma coisa exclusiva dentro do game. Dar uma cópia do game para eles é barato. Ou contratar uma equipe de traduções que também faz isso, cara. Bem baratinho. Não é uma coisa cara de se fazer. Então, para a empresa eu não vejo perdas, assim, de você se traduzir um jogo. Não é uma coisa impossível, cara. Então eu não entendo muito o lado, por exemplo, do próprio Kingdom's Art Persona 5 de não trazer uma legenda em português. O Brasil é um mercado gigantérrimo de games. Eu não sei se isso é inocência das empresas e não enxergar isso ou se, sei lá, é porque elas realmente não querem. É custo? Eu não entendo muito o ponto negativo. Por quê? Como eu falei, existe sim um público considerável que deixa de comprar um jogo se ele não está em português. Principalmente games como Kingdom's Art recém-lançado e o Persona 5, por exemplo. Entre outros milhões de jogos que eu posso falar, o Ni no Kuni 2 que muita gente criticou, que são jogos que a história é o peso máximo, é a carga máxima daquele game. Então, a história é extremamente importante. E não é uma coisa difícil de se fazer. Então, eu acho que é meio desleixo das empresas ou com talvez um pouco de desleixo realmente com o mercado brasileiro. Eu acho que sim, por mais que você seja a favor de o jogo ensinar inglês para as pessoas, eu acho que todo mundo tem que pressionar, principalmente empresas grandes que não trazem um jogo em legenda com português. Sei lá, ela vai ver que está vendendo menos, ela vai ver que não fez tanto sucesso, que o pessoal reclamou e pode ser que futuramente ela aprenda com esse erro. E ela vai ver que ela vai vender muito mais jogos. Na minha opinião, na visão de empresa é totalmente burrice dela e até empresas, até jogos indies, jogos indies do mais simples hoje, tipo Dead Cells, o Celeste, tudo vem em português direitinho. Então, isso não é motivo, não tem desculpa. Para mim, não tem desculpa não trazer isso. Para mim, é meio que descaso ou acha que subestima meio que o mercado brasileiro não fazer isso. Então, sim, eu acho que tem que continuar reclamando se o jogo não vem em PTVR. Reclamem, que sim, uma hora a empresa vai ouvir, uma hora a empresa vai começar a dar atenção. Quanto mais reclamação, mais ela vai ver que é o maior público daquele país, daquele local, reclamando da legenda em questão. E se você quer aprender inglês, você pode muito bem mudar o game para inglês, você pode muito bem zerar e depois zerar ele em inglês e deixar que quem não quer aprender, ter a opção também de jogar totalmente bonitinho em português. Hoje, isso está cada vez mais acessível e mais fácil de se fazer do que antigamente. Hoje tem tudo online, a pessoa manda o texto online, a pessoa responde o texto online traduzido e a pessoa implementa no jogo, acabou, não tem muito segredo. Então, essa daí é a minha opinião. Deixa aqui nos comentários a sua para eu saber e deixa eu saber também se você gosta desse meio que formato de vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo, um grande abraço e fui.